Fala mano boy, onde é que tu andava? Diz aí parceiro, nunca mais colou na quebrada? Tava na rua, é assim, altos e baixos, dificuldades, fome, muitos presos em correntes, aprisionados no veneno, é assim que é Solitário na noite, gueto escuro, verdade, falsidade, fumaça, alimento, acesa, cachimbo, por cima da vida, neurose, por uma migalha de sorte, bem, bem Mais um pivete no calçadão, sujo no mundo, querendo a boa pra dar de patrão, depois largado no lixo, com fome de cão, e esquecido só de ar, pra ouvir sua oração Mas me diz aí, a vida louca vale a pena? Quando bate a paranoia, aqui na casa do nóia, dia e noite sem dormir, seguidamente na sequência Depressão, solidão, insônia, efisema, uma dose mais um trago do cigarro, eu já conheço a cena A rua ensina quem não quer estudar, passou o tempo enquanto eu me passava, morte lenta, seco em vida, pupila dilatada, fissura tremedeira, ofegação, mão gelada A rua ensina quem não quer estudar, passou o tempo enquanto eu me passava, morte lenta, seco em vida, pupila dilatada, fissura tremedeira, ofegação, mão gelada Perambulando, estilo morto vivo, passou por mim no centro e nem falou bandido Ele olhava para o chão, apressado, descrente, acorrentado, escravo da própria mente A mente voando longe sem parar, sem noção, B.O. na rua, B.O. na rua Tudo só por mais uma pancada, esquerilata, bebendo a alma e até o fundo das causas E vai de tudo um pouco aqui pra dentro da marica, bicicleta, celular, até o tênis vai na fita E se não tem o que trocar, faz teu corre, agiliza, bro A rua ensina quem não quer estudar, passou o tempo enquanto eu me passava Morte lenta, seco em vida, pupila dilatada, fissura tremedeira, ofegação, mão gelada A rua ensina quem não quer estudar, passou o tempo enquanto eu me passava Morte lenta, seco em vida, pupila dilatada, fissura tremedeira, ofegação, mão gelada Quase no fim da missão, 3 quartos de vida, brocado, cão sem dono, sem patrão, sem família Não, não venha me dizer que sua droga é lista, droga é droga, vício é vício, game over É certo, tá esperto? Mais certo do que seca no deserto que estou Mais perdido do que cego em tiroteio ficou Mendigando, esperando a hora certa Zumbi urbano esquecido na selva de pedra Sem direção, não sabe se vai, se fica Um corre pra livrar dessa zinca Um playboy viciado, era tudo o que queria Assustado na pressão, era só pedir que tudo vinha A rua ensina quem não quer estudar, passou o tempo enquanto eu me passava Morte lenta, seco em vida, pupila dilatada, fissura tremedeira, ofegação, mão gelada A rua ensina quem não quer estudar, passou o tempo enquanto eu me passava Morte lenta, seco em vida, pupila dilatada, fissura tremedeira, ofegação, mão gelada